As tensões entre amigos podem levar a situações extremas. Um vínculo de anos pode se quebrar num instante, revelando segredos sombrios e traições inimagináveis. Conheça agora a história de um homem cuja confiança foi abalada pelo ato mais traiçoeiro de seu melhor amigo. Amigo o qual, cegado pelo ciúme e pela frustração, tentou esmagar sua existência, enquanto a mulher que ele amava se debatia entre a lealdade e a traição. Então eu tenho 27 anos, e Mark 26. Somos melhores amigos desde que tínhamos 6 anos. Nos aproximamos porque queríamos seguir a mesma carreira. Depois de anos de luta e muitas rejeições, minha carreira finalmente decolou no ano passado, enquanto a de Mark não. Eu passei muito tempo tentando ajudá-lo, também no ano passado, tentando encorajá-lo e ajudá-lo. Chegamos até a morar juntos como colegas de quarto dos 20 aos 23 anos e compartilhávamos tudo, mas cerca de 6 meses atrás, sua atitude em relação a mim mudou. Ele começou a fazer de mim o centro de suas piadas, dizendo coisas depreciativas e humilhantes. Eu sou, ou sempre fui do tipo feliz e despreocupado, então ignorei. Achei que ele estava apenas um pouco com inveja e passando por um momento difícil, e entendi sua situação. Entendo. É um ambiente difícil de se trabalhar, com muitas rejeições, e ver seu amigo de repente ter o sucesso que você sempre sonhou. E então a minha ex-namorada Emily, de 26 anos. Pensei que tínhamos o relacionamento perfeito. Juntos por 5 anos e meio, boa comunicação, boa vida sexual. Ela ficou ao meu lado todos esses anos difíceis tentando comigo tentando avançar na carreira que escolhi. Eu também sou uma pessoa que gosta de compartilhar tudo e adorava falar sobre tudo com ela. Não tínhamos segredos e éramos muito honestos, ou assim eu pensava. Sempre me esforcei para manter o relacionamento fresco e divertido. Noites de encontros uma ou duas vezes por semana, surpreendi-a com presentes, viagens, tentava fazer coisas novas juntos, aulas de culinária, aulas de dança. Eu simplesmente adorava compartilhar experiências com ela, mergulhava em seus hobbies, me certificava de que ela sabia que era a pessoa mais importante para mim, e pensava que ela sentia o mesmo por mim. Mesmo com o sucesso da minha carreira, fiz questão de não priorizá-la menos, nem nenhum dos meus amigos. Preciso de um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para me sentir feliz. Na semana passada, estávamos todos na casa dos nossos amigos Tom e Kate. Estávamos sentados no quintal deles bebendo junto com Bill e Jane. Somos um grupo de amigos há 7 anos. Estávamos todos bebendo e Mark ficou bêbado muito rápido, e a noite toda ele ficou me provocando e dizendo coisas, e depois de 6 meses disso eu tive o suficiente e o confrontei, o que resultou em uma discussão. Acabei dizendo que acho que tudo isso é resultado da inveja dele pelo meu sucesso recente, que não é minha culpa que ele não tem o talento para crescer, e mencionei tudo o que tentei fazer por ele para que ele também tivesse oportunidades. Então ele me atacou. Nós nos empurramos um pouco, mas ele conseguiu me derrubar, me chutou nas costelas algumas vezes. Então ele tentou pisar na minha cabeça. Felizmente, ele não me acertou com toda a força. Senti a sola do pé dele bater na minha bochecha e escorregar, mas foi forte o suficiente para que meu rosto ainda esteja inchado. Então ele fez de novo, mas me movi e vi o calcanhar dele pousar com toda a força poucos centímetros do meu rosto. Ele poderia ter quebrado meu crânio ou pior, me matado, se tivesse acertado minha cabeça. Então os outros caras se meteram no meio. Eu me levantei e gritei se ele estava louco. Ele parecia estar se afastando, mas pegou uma tábua de madeira. Tom e Kate estão reformando a cerca e construindo um galpão no jardim. Então ele avançou para mim de novo e balançou a tábua em direção à minha cabeça. Eu meio que me abaixei e levantei a mão, então ele acertou meu cotovelo com força. Novamente, ele poderia ter me matado duas vezes em questão de segundos. Ele quase acertou o Jane com o balanço da tábua também. Então o caos se instalou e Tom e Bill pularam em cima dele e o espancaram muito, pois estavam vendo sangue com o que aconteceu. As garotas conseguiram tirá-los de cima de Mark, e eles meio que perceberam o que fizeram. Foi um caos emocional e todos estávamos em choque. Mark se sentou e Emily se sentou com ele e havia muito sangue no rosto dele, mas ele não perdeu a consciência. Kate acabou levando Mark para o hospital e voltou pela manhã. Mark teve o nariz quebrado e uma leve concussão e ela o deixou na casa dos pais dele. Ela disse que Mark não falou muito com ela, não se explicou nem se desculpou. Nenhum de nós realmente dormiu aquela noite, e honestamente, depois disso, as coisas estão meio confusas para mim. Provavelmente uma mistura de álcool, choque e adrenalina na pior noite da minha vida, mas só piorou. Você deve ter notado que não mencionei Emily por um tempo. Estávamos sentados e Tom disse algo como, Mark mereceu mais do que um nariz quebrado por tentar me matar duas vezes e quase machucar Jane. Então Emily, que estava quieta, de repente estourou e defendeu Mark, dizendo que ele não merecia nada disso, e que ele só estava passando por um momento difícil. Tom e Emily quase começaram a gritar um com outro antes que Emily saísse furiosa. Eu a segui pensando, ok, estamos todos em choque privados de sono e planejava consolá-la. Eu a encontrei no quarto de hóspedes chorando. Eu disse que entendia que estávamos em choque e que talvez devêssemos tentar dormir um pouco. Ela nem olhou para mim. E de repente percebi que Mark e Emily estavam sentados um ao lado do outro na noite anterior, o que não era a primeira vez. Quando Mark estava gritando comigo, Emily estava ao lado dele, puxando o braço dele, implorando para que ele fosse dar uma volta com ela e se acalmasse. Depois que Mark me chutou, pisoteou, e tentou me bater com uma tábua, a atenção dela ainda estava em acalmá-la enquanto eu estava caído com dor, ela não verificou como eu estava. Quando os caras estavam batendo em Mark, ela estava gritando histericamente, tentando tirar a luz de cima dele. Não me lembro dela perguntando se eu estava bem em nenhum momento da noite. Então eu perguntei, você está me traindo com Mark? E ela começou a chorar histericamente repetindo que nunca teve a intenção de chegar a esse ponto. Eu perdi o controle e comecei a gritar com ela, perguntando como ela pôde fazer isso. Os outros entraram e os caras me levaram para outro quarto e tentaram me acalmar. Jane e Kate acabaram levando Emily para a casa dos pais dela, e Jane acabou ficando com ela porque aparentemente, estava preocupada com ela. Durante todo o trajeto de carro, ela chorou tanto que não conseguia falar. Quando chegaram à casa dos pais dela, Jane e o pai de Emily tiveram que ajudá-la a subir as escadas e a colocá-la na cama, pois ela mal conseguia ficar em pé, ainda em estado de histeria. E a única coisa que ela conseguiu dizer ou gritar, segundo eles, foi que ela tinha arruinado tudo. Então Jane ficou porque seus pais estavam extremamente preocupados e nunca a tinham visto assim. Jane e Kate contaram a eles o que aconteceu entre Mark e eu, e parecia que tudo resultou do caso entre Mark e Emily. Então, cinco dias se passaram. Estou com muita dor física e emocional, zangado e confuso. Meu cotovelo está fraturado, tenho algumas costelas machucadas e o lado direito do meu rosto está inchado. A noite se repete na minha cabeça. Enviei algumas mensagens para Emily pedindo uma explicação, mas ela não respondeu. Então, esta manhã, recebi uma ligação da minha ex-sogra. E abençoados sejam, meus ex-sogros são pessoas incríveis e sempre foram muito gentis comigo, e ajudaram muito minha mãe nesses últimos anos. Ela se desculpou muito pela filha e foi muito compreensiva. Então, ela disse que Emily queria me ver e conversar, e se eu poderia ir até lá, ao que concordei. Eu fui e eles disseram que iriam esperar do lado de fora para nos dar espaço. Mas devido ao estado em que Emily está, eles não querem sair do local. Quando vejo Emily, é uma montanha russa de emoções, raiva e amargura. Depois, senti pena dela e só queria abraçá-la. Ela parecia péssima, como uma paciente mental. Como se não tivesse comido, tomado banho, ou dormido desde aquela noite. Me senti muito mal ao vê-la assim e tive que me conter para não correr e abraçá-la. Então, apenas sentei de frente para ela. Ela disse que eu poderia perguntar qualquer coisa e que seria honesta, e continuou repetindo o quanto sentia muito e que tinha arruinado a vida de todos. Não vou entrar em muitos detalhes, pois isso já está longo o suficiente, mas basicamente, há um ano, Mark confessou seu amor por Emily tem sido muito persistente desde então. Ela disse que deixou claro que não era recíproco. Perguntei por que ela não veio até mim. Ela disse que não queria arruinar nossa amizade e queria consertar as coisas. Então, nos últimos meses, ele se tornou mais agressivo, pedindo que ela me deixasse por ele. Perguntei se algo aconteceu. Ela disse que eles se beijaram duas vezes e Mark iniciou ambas as vezes, mas ela o interrompeu. E eles uma vez se aconchegaram assistindo a um filme e Mark tentou iniciar sexo, mas então ela saiu e estabeleceu limites claros. Perguntei por que ela continuou vendo ele sozinha já que ele estava constantemente tentando beijá-la e levá-la para a cama. Ela disse que ele sempre prometia que não faria isso de novo. Perguntei por que ela não cortou o contato, por que continuou respondendo as mensagens dele, por que continuou se encontrando com ele dando-lhe falsas esperanças e alimentando suas expectativas, e se ela gostava da atenção dele. Então, ela disse a coisa mais estranha, que sentia a pena dele, sentia-se como protetora dele, como se fosse a irmã mais velha dele, e que precisava ajudá-la a superar isso. Ela até o arranjou um encontro com uma amiga, que ele sabotou sendo grosseiro com a garota. Perguntei se ela era estúpida. Se estava dizendo a verdade, ela não fez nada além de manter a esperança e a paixão dele por ela vivas, dando a ele todo o seu tempo. Ela começou a chorar e insistiu que tinha uma relação de irmãos com ele, e queria consertar tudo, que ele só estava apenas passando por um momento difícil e ela queria ajudá-la a se reerguer. Mas ele ficou mais insistente e começou a falar mal de mim, dizendo que eu não a merecia. Ela disse que se arrepende de tudo, que foi estúpida, arruinou tudo, e lidou com tudo da pior maneira possível. Mas ela fez tudo de boa fé, sem perceber que estava apenas piorando as coisas. Então, pergunto se ela teve algum contato com ele desde aquela noite, e ela faz uma pausa constrangedora antes de começar a chorar e dizer, sim, isso me destruiu completamente. Esse homem, por mais de um ano, tentou ficar com ela, tentou me matar, e eu esperei cinco dias para ela me responder, apenas para sua mãe me ligar em seu nome, e enquanto isso, ela estava mandando mensagens para ele? Eu não conseguia responder. Eu só queria machucá-la, não fisicamente, mas emocionalmente. Então decidi apenas me levantar e ir embora. Ela implorou, ofereceu mostrar as mensagens, dizendo que apenas verificou se ele estava bem. E então a conversa foi ela dizendo a ele que acabou e para parar de contatá-la. Mas para mim, ela fez sua escolha. Eu estava na pior dor da minha vida nesses últimos cinco dias por causa deles, e ela ainda escolheu continuar falando com ele enquanto eu estava sozinha? Eu saí da casa com ela me seguindo, implorando, e não me orgulho disso, mas sua mãe e seu pai vieram até nós e perguntam se está tudo bem e eu simplesmente explodi. Eu gritei que a p*** da filha deles arruinou minha vida. Como ela pôde escolher o homem que tentou pisar na minha cara ao invés de mim? Eu estava tão zangado que não conseguia nem dirigir, então comecei a ir embora andando. Não sei por quanto tempo andei, mas meu ex-sogro dirige ao meu lado, me diz para entrar no carro, o que eu faço? Esperava que ele gritasse comigo ou me repreendesse, mas, abençoe seu coração, ele apenas me leva para casa. Nós não falamos durante todo o caminho, mas quando ele parou na frente da minha casa, colocou a mão no meu ombro. Eu nem consegui olhar para ele depois do que disse a eles. Emily me mandou uma captura de tela das mensagens deles, que parece provar o que ela disse, que ela só verificou se ele estava bem, e depois disse que não poderia mantê-lo em sua vida, que nunca o perdoaria por me atacar. Ela também enviou mais capturas de tela de suas conversas anteriores, principalmente dela dizendo para ele parar, que ela não tinha sentimentos por ele rejeitando seus avanços. Mas como eles estavam conversando há mais de um ano, imagino que ela poderia escolher partes das conversas que parecessem favoráveis a ela e deixar outras partes de fora. Eu ainda não respondi e não acho que vou responder. Vou bloqueá-la. Mas por algum motivo, ainda não consigo. Agora estou aqui, apenas colocando tudo para fora. Eu me sinto traído, zangado, e horrível. Quero muito machucar Emily Mark, não de maneira violenta, apenas emocionalmente. Fazer com que eles sintam a dor que estou sentindo. E sei que isso não é uma forma saudável de se sentir ou uma coisa saudável de se fazer, mas espero que apenas escrever isso, mesmo que ninguém leia, me ajude a começar a processar o que aconteceu. Como minha vida passou de perfeita para sentir que nunca vou me sentir bem de novo. Sinto que essa dor nunca vai desaparecer. Como alguém pode se curar disso? Sinto que perdi tudo. As pessoas que eu costumava amar com todo o meu coração, eu sinto nada além de ódio por elas agora. Sei que Emily disse que não traiu no sentido de ter feito sexo, o que duvido porque não sou estúpido. Mesmo que eles não tenham feito sexo, ela ainda me traiu em muitos níveis, assim como Mark. Acho que nunca vou perdoá-los. Não sinto que algum dia estarei em um lugar onde consideraria tentar perdoar. Alguém já passou por uma traição assim, de parceiros ou amigos ou ambos? Qual é meu próximo passo? O que posso fazer para começar a parar de pensar nisso e começar a tentar viver minha vida novamente? A atualização. Então, não senti necessidade de atualizar até agora porque meio que preciso de conselhos novamente, ou apenas de uma confirmação sobre o que fazer. Como muitos pediram uma atualização sobre toda a situação, vou tentar, mas entrar em muitos detalhes tornaria isso muito longo. A situação sobre a qual preciso de conselhos está nos parágrafos abaixo. Desculpe, isso está muito longo novamente. Não era minha intenção, mas quando comecei a escrever, senti a necessidade de colocar tudo para fora. Mark. Todo mundo me disse para processá-lo. Não sei, talvez muitos de vocês sejam americanos com muita fé no sistema de justiça, ou assistiram a muitos programas de TV sobre advogados. Não funciona assim, pelo menos não no meu país. Falei com dois advogados e o resultado foi que eu poderia processá-lo, mas a probabilidade de ele ir para a prisão é muito baixa. O resultado mais provável é que ele tenha que pagar pelo julgamento e me pagar uma indenização. Uma indenização razoável porque eu não fui gravemente ferido e não houve danos duraduros. Meus amigos poderiam testemunhar sobre a gravidade da agressão, mas o juiz provavelmente decidirá com base no dano causado. Ele pode pegar liberdade condicional, mas não prisão. Então sim, eu poderia arruiná-lo financeiramente, mas então ele poderia processar Tom e Bill. E há uma possibilidade maior de que eles acabem em uma situação pior do que Mark, já que eles quebraram seu nariz e lhe causaram uma concussão. E com um advogado decente, ele poderia argumentar que teve efeitos físicos duradouros por causa disso. Então, isso poderia se arrastar por meses ou até anos, e eu só quero que isso acabe. Sua reputação sofreu. Ele perdeu alguns amigos. Alguns disseram que ficariam neutros. Seu irmão mais velho me disse que eles seus pais expressaram decepção com ele, mas não o deserdaram, mas sua irmã mais nova levou isso muito a sério. Ela costumava brincar que me considerava como um irmão mais velho, não Mark, uma brincadeira leve, não cruel. Ela também admirava Emily, então levou isso a sério e se recusou a falar com Mark. Ele me enviou uma longa carta de desculpas, mas não mencionou Emily uma vez. Apenas seu comportamento comigo e a agressão. Foi sincera, mas não de coração. Ele assumiu muitas coisas, mas culpou outras em sua saúde mental. Eu não respondi e nem vou. Jane e Kate Alguns de vocês, depois de eu comentar que elas me disseram que Mark poderia ter sido p*** com Emily, que elas poderiam saber mais do que deixaram transparecer ou estavam ao lado dela. Então eu meio que fingi ser ingênuo, falando sobre como eu não conseguia acreditar que não viu os sinais. Perguntando se elas viram os sinais. E sim, elas sabiam sobre Mark beijando Emily, mas afirmaram que não sabiam a extensão disso. Há apenas que Mark e Emily estavam passando tempo juntos, e Emily disse a elas que ele a beijou, mas que ela lidou com o problema. Eu realmente não acredito que isso seja tudo o que elas sabiam, já que Jane ficou muito defensiva quando a confrontei mais sobre isso. E isso teve um efeito dominó, pois Tom ficou bravo com ela por manter isso em segredo, e o que mais ela não está contando a ele. Na mente dele, se ela pode guardar um segredo assim, o que mais pode guardar em segredo? Isso causou uma tensão no relacionamento deles. Estou ficando fora disso, mas disse a Tom para não ficar bravo com ela por minha causa. Kate veio a minha casa e pediu para conversar. Ela disse que genuinamente não sabia. Ela meio que entrou na conversa sobre o beijo, e Jane e Emily minimizaram isso. Mais tarde, ao perguntar a Jane, ela disse que Emily tinha lidado com isso. Ela jura que interpretou como se Emily tivesse me contado, e que não sabia de mais nada além disso, e eu acredito nela. Ela parecia muito genuína e arrependida, ao contrário de Jane. Não odeio Jane nem a resinto, mas estou desapontado e frustrado. Então, tenho mantido um contato limitado com ela nas últimas semanas, pois simplesmente não sinto interesse em estar perto dela. O que afetou ligeiramente minha amizade com Tom, já que tenho passado mais tempo com outras pessoas. Emily. Por onde começar? Muitos de vocês disseram para cortar todo o contato, mas eu me conheço. Isso teria me enlouquecido, não ser capaz de tirar tudo do meu peito, e encontrar alguma conclusão sobre o que aconteceu. E uma pessoa me enviou uma mensagem dizendo que foi criado para enfrentar seus problemas pessoalmente, e isso ressoou mais comigo do que cortar o contato, embora eu planeje fazer isso depois de encontrá-la novamente. Eu também tive que pedir desculpas aos pais dela e pegar meu carro, que ainda estava na casa deles. Então, quatro dias após o incidente, liguei para eles, perguntei se poderia ir até lá, conversar com eles, e se eles permitiriam que eu falasse com Emily novamente. Eles realmente ficaram aliviados. Parte de mim acha que eles pensaram que eu estava planejando perdoá-la ou algo assim. Então, fui até lá, conversamos, pedi desculpas, eles disseram que estavam desapontados e chocados comigo por ter gritado aquelas coisas dolorosas, mas entenderam que eu estava passando por muitas emoções em um lugar ruim. Então, nos abraçamos. Depois, eles foram para fora novamente, e eu fui para a sala de estar onde Emily me esperava. Ela caminhou em minha direção com a expressão mais triste que já vi e pediu um abraço, mas eu disse não e pedi para ela se sentar para conversar. Pedi para ela me contar tudo novamente e perguntei se Mark foi aposentivo de alguma forma, como Jane e Kate insinuaram. E ela me deu a mesma versão da última vez, mas com algumas omissões. Ela disse que não percebeu completamente na época. Ela apenas sentia que essa situação era sua responsabilidade de consertar. Mas a razão pela qual ela não conseguia fazer isso ou ser honesta era Mark. Ele ameaçou dizendo que contaria para mim que eles se beijaram, que estavam apaixonados, que ela estava me traindo. Quando ela tentou cortar a comunicação com ele, ele disse que essas coisas, que ela arruinaria nosso relacionamento, e a amizade entre mim e Mark, que eu acreditaria nele e não nela. Então ela se sentiu presa, lidando com isso sozinha. Perguntei se ele foi fisicamente a b****. Ela hesitou e disse, não realmente, mas em duas ocasiões ele a machucou, não gravemente, mas a ponto de causar dor. Uma vez em um evento em que estávamos todos juntos. Ele a pegou sozinha, perguntou se ela realmente não o amava. Ela disse não e pediu para ele não fazer isso ali e tentou se afastar, mas ele agarrou os pulsos dela e não soltou, arrastando-a para mais perto e machucando seus pulsos. Eu me lembro daquela noite e lembro que, no meio da festa, Emily ficou quieta e distraída, mas me disse que estava apenas cansada. A segunda vez foi semelhante, mas eles estavam sozinhos, e ele agarrou seu bíceps e apertou, deixando marcas. Mas eu não me lembro de ter visto hematomas nela. Eu teria notado e perguntado sobre isso, talvez ela tenha escondido. Também perguntei se realmente não fizeram sexo, que as intenções dele eram óbvias, e por que ela continuava se colocando nessa posição. Ela apenas disse que não sabia, que estava sendo estúpida, mas que eles nunca fizeram sexo. Também perguntei por que ele tinha tanto poder sobre ela, a ponto de, por um ano, ela não conseguir encontrar forças para me contar. Por que acreditava que eu confiaria nas palavras dele e não nas dela? De novo, ela disse que não sabia, que apenas continuava cometendo erros. Perguntei por que ela me ignorou depois que Mark me atacou, mas não ignorou ele. Ela apenas começou a chorar e repetiu que não sabia por quê. Ela achava que nosso relacionamento era forte o suficiente e que nós superaríamos isso, e que ela estava preocupada com o que Mark poderia fazer. Eu disse que isso era o que mais me magoava. Ela estava muito ocupada se preocupando com ele e não comigo. Que, para mim, ela escolheu ele. Ela disse que não o escolheu, mas eu insisti nisso, parecia assim para mim. Depois, expliquei o quanto ela e eles me machucaram, que toda a confiança se foi nós terminamos, e que cortaria contato com eles. Ela perguntou se no futuro poderíamos fazer parte da vida um do outro. E eu disse que não. E isso estava me corroendo, pois havia muitas coisas que eu duvidava na história dela. Então entrei em contato com Sarah, a melhor amiga Emily, e disse que estava destruída e sentia que ninguém ao meu redor estava dizendo a verdade, implorando para que ela fosse honesta. Para minha surpresa, ela respondeu. Parece que ela sabia muito, mas Emily a manteve fora do círculo de muitas coisas que ela sabia. Ela sabia sobre Mark, ela disse que disse a Emily para parar de falar com ele e me contar sobre seu comportamento. Ela sabia sobre o beijo e que Emily se arrependeu e foi ela quem pediu que fosse mais longe. Ela me disse que, para começar, Emily se sentia validada. Ela costumava gostar da dinâmica do nosso relacionamento, onde eu precisava do apoio dela quando minha carreira estava em dificuldades e cheia de rejeições. Não é como se eu estivesse constantemente chorando no ombro dela ou dependendo do dinheiro dela, mas em muitas ocasiões ela era meu sistema de apoio. A pessoa que se encarregava de me animar, me abraçar, me motivar, me fazer acreditar em mim mesmo e continuar. E quando minha carreira decolou, ela sentiu falta dessa dinâmica. Mas então Mark estava na posição em que eu estava, e ela podia dar seu apoio a ele sentir essa validação novamente. Eu fiquei simplesmente perplexo. Sarah disse que também ficou, quando Emily lhe contou. Perguntei se ela se sentia validada pela atração sexual por Mark. Sarah disse que Emily nunca realmente falou sobre isso. Mas, como mulher e conhecendo Emily há 20 anos, ela me disse que suspeitava que isso também fazia parte. Então perguntei, temendo que eu pudesse estar delirando sobre ser um bom namorado, se ela alguma vez falou mal de mim, talvez eu tenha feito algo que a levou aos braços de Mark. Sarah disse que não, que Emily sempre parecia muito apaixonada e falava frequentemente sobre como estava feliz, como eu a fazia se sentir especial, a ponto de Sarah quase sentir ciúmes. Em algumas ocasiões, Emily me chamou de controlador, pegajoso, e eu às vezes me fechava e era egoísta, mas nada pior do que isso. Desde então, tenho achado que Sarah está flertando comigo. Ela me manda mensagens todos os dias. No começo, apenas perguntando como foi meu dia ou como eu estava me sentindo, depois memes, depois memes que são meios sexuais, mas eu não tenho interesse em nada com ela, então acho que vou ter que encerrar isso. Não quero que ela pense que estou a iludindo, então estou apenas tentando aceitar tudo isso e seguir em frente. Então, há cerca de 8 a 9 dias, recebi uma mensagem de Emily. Eu a bloqueei em todos os aplicativos e redes sociais. Sempre nos comunicávamos por esses meios, mas raramente por nossos números de telefone, então, realmente escapou minha amenda, ou talvez subconscientemente eu não tenha bloqueado. A mensagem dizia, como você tem estado, seguida de outra dizendo que ela sorriu e riu novamente pela primeira vez por causa de mim e uma foto minha na TV dela, dizendo o quanto está orgulhosa de mim e que espera ver minha carreira progredir. Trabalho na indústria do entretenimento Minha grande chance no início do ano passado foi um trabalho nos bastidores, que progrediu para eu aparecer na frente das câmeras. Não sou famoso nem nada, é só um programa pequeno. Embora esteja ganhando audiência e popularidade desde que começamos, não está no canal principal nem nada. Cometi o erro de responder e conversamos por dois dias, não sobre nós, mas sobre algumas questões políticas do país. Mantive minha distância ainda. Se ela mandava mensagem, eu esperava testar no humor para responder ou terminava o que estava fazendo primeiro. Então ela perguntou se eu poderia encontrar em meu coração a possibilidade de deixá-la entrar na minha vida novamente, mesmo que de uma forma pequena no futuro. Eu disse que precisava de mais tempo, mas que era improvável. Disse a ela que não podia continuar fazendo isso pela minha saúde mental, disse adeus e a bloqueei. Novamente, achei que isso tinha acabado, mas então, na última sexta-feira à noite, por volta da meia-noite, ouvi uma batida na minha porta, e para minha surpresa, lá estava Emily, completamente encharcada pela chuva, como em uma cena de filme. Perguntei o que diabos ela estava fazendo ali. Ela disse que estava bebendo e quis me ver, mas perdeu a coragem assim que saiu do Uber. Ela ficou na calçada por 10 minutos, mas estava muito frio para esperar outro Uber. Então a deixei entrar, dei a ela algumas calças de moletom velhas, uma camiseta e um moletom meu e uma sacola para colocar suas roupas molhadas. A história é que as amigas dela pressionaram para sair em uma noite só de garotas, mas ela não se sentia pronta, mas foi assim mesmo. Elas estavam bebendo e ela pediu seu coquetel favorito. Quando estávamos juntos e saíamos separados, tínhamos esse hábito de mandar mensagens um para o outro à noite toda com coisas engraçadas que aconteciam, piadas internas sobre situações, ou apenas enviar fotos das nossas bebidas. Quanto mais sofisticada, melhor. Nós éramos aquele casal irritante sempre no telefone falando quando estávamos separados. E ela instintivamente pegou o telefone para me enviar uma foto, mas então percebeu que nunca poderia fazer isso de novo e sentiu uma onda de tristeza. Ela bebeu mais um pouco, e então, depois de contar às amigas que não queria conhecer ou falar com homens, elas convidaram alguns caras. Elas disseram a um deles que Emily estava solteira e ele começou a flertar e tentar chamar sua atenção, e as amigas continuaram criando situações, deixando os sojinhos juntos, e ela teve o suficiente. Ela também me disse que o cara era chato, desinteressante, patético, e feio. Emily raramente fala assim sobre as pessoas, o que me leva a este ponto? Eu conheço a Emily sóbria, Emily levemente bêbada, Emily bêbada, e a Emily muito bêbada. Ela parecia estar no estado levemente bêbado, mas normalmente ela fica muito risonha e animada nessa condição. Agora, ela estava completamente fria e distante. Nunca olhou nos meus olhos. Diferente da última vez que a encontrei, quando ela me olhava com tanta tristeza e arrependimento. Ela quase falava em um tom monótono. Nunca tinha visto essa Emily antes. Parecia uma pessoa totalmente diferente. Eu estava cansado e achando tudo muito estranho, e minha mente ficou meio vazia. Então, ela apenas ficou sentada ali, sem dizer uma palavra. Entrei no aplicativo do Uber e pedi outro Uber para ela, mas, depois de 15 minutos, o aplicativo ainda estava procurando um Uber. Então, pensei que se dane, e me ofereci para levá-la para casa, porque não achava que ela ficar aqui era uma boa ideia e suspeitava que esse era o plano dela. E eu estava chamando o blefe dela, mas ela apenas pegou suas coisas e foi para o meu carro sem protestar ou dizer nada. No carro, o clima continuava muito estranho. Ela pediu para escolher a música. Eu disse sim. Ela pediu para segurar minha mão enquanto dirigíamos, pela última vez. Estúpido de mim, eu disse sim. Então, ela apenas ficou sentada ali olhando pela janela. Nunca olhou para mim. Essa atitude meio que me desarmou. Minha mente estava em branco, mas, em uma tentativa boba de aliviar o clima, fiz uma piada sobre levá-la de volta para suas amigas e talvez o senhor patético ainda estivesse lá. Ela apenas deu de ombros e disse que estava farta dos homens para sempre. Tudo o que eles fizeram foi apagar da confiança dela, manipular suas emoções e boa vontade e colocá-la em situações de apenas perdas e sem saída. Não sei se isso foi uma indireta para mim, para Mark, ou para ambos. Perguntei por que ela disse isso e ela deu de ombros novamente e disse, sério? Ela também me disse que Mark lhe enviou uma carta pedindo para ela se mudar com ele para outro país, mas ela jogou fora. E então, dirigimos em silêncio. Quando nos aproximamos da casa dos pais dela, senti ela apertar minha mão como se não quisesse soltar. Quando parei o carro, ela não disse nada. Apenas saiu, sem nem olhar para mim, e entrou. Quando voltei para casa, claro, encontrei a calcinha dela no meu banheiro, mas em um lugar ao lado da cesta de roupa suja, onde as roupas costumam cair. Fazia sentido que ela tenha deixado ali de propósito. Ela sabe que caem as roupas caem lá às vezes. Então, claro, mais uma coisa para eu ficar pensando e duvidando, e agora estou com a calcinha dela e ela com minhas roupas. Então, um motivo para nos vermos de novo. De qualquer forma, eu estava muito confuso e um pouco preocupado com a Emily nesse estado. Até pensei se ela estava sob efeito de drogas naquela noite, ela estava muito diferente de si mesma, e até cogitei perguntar a Sarah sobre isso. Mas não deveria colocá-la nessa posição e colocar uma marca nela. Sou tão ingênuo que desbloqueei a Emily em tudo porque genuinamente achei que ela iria se desculpar por aparecer bêbada na minha casa. A velha Emily teria feito isso. Também notei que ela mudou muito seu Instagram, removeu a biografia, deletou quase todas as fotos. Ela tinha um feed fofo e peculiar. Agora, só tem duas fotos antigas dela, deletou todas as fotos com outras pessoas e as fotos comigo, exceto uma de nós juntos de umas férias de dois anos atrás, que ambos declaramos como o momento mais divertido de nossas vidas. Senti que estava fazendo um pequeno progresso, mas agora não consigo parar de pensar nela novamente. Mas a verdade é que sinto muita falta da Emily. Ela realmente é uma pessoa única. Sempre percebi a sorte que tive em tê-la na minha vida, e por mais que eu a tenha odiado e ressentido neste último mês, vê-la na sexta-feira, e lembrar como ela chorou na casa dos pais dela, odiei vê-la assim. Senti uma certa satisfação ao pensar nela sofrendo pelas decisões dela e destruindo a vida com Mark, sentia que ela merecia por me fazer sofrer tanto. Agora, sinto um pouco de ressentimento, mas também me preocupo e estou com medo por ela. Admito que, quando ela apertou minha mão no carro, senti um arrepio, como borboletas no estômago, pensando nisso e no nosso tempo juntos, e então me senti preocupado. Não quero que ela se autodestrua ou se sinta mal ou culpada pelo resto da vida. Somos apenas humanos. Cometemos erros. Estou inclinado a acreditar que Mark foi a p***, o que me faz querer prestar queixa para puni-lo pelo que fez com Emily. E ela se sentiu presa em lidar com isso sozinha por causa das ameaças dele e do medo de perder tudo. Mas, novamente, ela consolou ele não a mim quando as coisas chegaram ao ápice. Continuo rodando em círculos e sinto que a visita dela na sexta-feira foi um pouco manipuladora. Ela aparecer encharcada, deixar a calcinha, e agir de maneira tão estranha. Mas então, por alguns minutos, sinto que não me importo com isso, só quero tê-la na minha vida como parceira de novo. Então, estou pensando em círculos. Cortar contato e tentar ser forte, ou procurá-la para uma conversa honesta e colocar tudo na mesa, talvez tentar resolver as coisas e ver se podemos seguir em frente. Ou apenas ser a pessoa maior e encontrar uma maneira de terminar as coisas de alguma forma que alivie a culpa dela, para que ela não se torture por isso, ou se arrependa pelo resto da vida, mesmo que signifique eu mentir ou minimizar algo. Ah sim, pelo menos, não me preocupo com ela. Como podem ver, colegas edidores, estou muito confuso e sem rumo agora, e espero que, como da última vez, alguém apareça com um conselho que me ajude a ver o caminho certo a seguir. Isto nos leva ao fim desta história. Deixa eu ver se eu entendi direito. O autor estava no chão levando chutes, sendo pisoteado na cabeça, sendo espancado com uma tábua, mas depois que o outro cara é atacado, ela surta e o defende? E após o incidente, ela não falou com o autor por cinco dias, mas ainda assim, encontrou tempo para falar com o Mark e perguntar como ele estava? E após isso, ela alega que ama o autor. Para mim ficou muito claro que ela escolheu seu homem, e não é o autor. A preocupação dela com o bem-estar de Mark depois da briga me diz isso, e me diz também que aconteceu mais do que ela tem dito. Ela esconder os avanços de Mark e ter encontros a sós com ele só reforçam que algo mais estava acontecendo. Ela é uma manipuladora muito boa, e as ações dela, mesmo no final, gritam que são de intenção manipuladora. Mas me deixe saber sua opinião. Você acha que a Emily é apenas uma vítima aqui? Ou ela realmente traiu e está manipulando o autor? Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.